Versão Brasileira, DJ Davi Original DJ L30, o mago dos Bins Sei que tu tem várias no pente Não fica sozinha, eu nunca fui carente Depois que provo a Thaisinha Não sabe esta bota, só que é só caminha Bebê cola na base pra fazer foda maluca Sente o gosto da Thaisinha, não me esquece nunca Sente o gosto da Thaisinha, não me esquece Se eu janto e eu vou Juntando pra tua amor Vou te fazer o que ser Se eu janto e eu vou Juntando pra tua amor Vou te fazer o que ser Se eu janto e eu vou Juntando pra tua amor Vou te fazer o que ser Se eu janto e eu vou Juntando pra tua amor Vou te fazer o que ser Sei que tu tem várias no pente Não fica sozinha, eu nunca fui carente Depois que provo a Thaisinha Não sabe esta bota, só que é só caminha Bebê cola na base pra fazer foda maluca Sente o gosto da Thaisinha, não me esquece nunca Sente o gosto da Thaisinha, não me esquece Se eu janto e eu vou Juntando pra tua amor Vou te fazer o que ser Se eu janto e eu vou Juntando pra tua amor Vou te fazer o que ser Juntando pra tua amor Juntando pra tua amor